E a defesa levou a melhor na jogada Moisés chegou rasgando e roubou a bola Vai tentar o lançamento, acabou errando, meu Deus Despachou lá pra frente, chegou e cortou Luan vai mandar a bola direto para o ataque A defesa foi muito bem, não deu espaço pra ele correr nem pra virar pro gol Deu um chutão pra frente Muito bem a defesa agora, ele apareceu no momento exato Passe pra frente Tomou a bola na hora certa Mandou a bola ali pela esquerda Arnaldo William Metida de bola ali pro companheiro Mandou a bola pro ataque Meteu em direção a linha de fundo